Há três dias das eleições legislativas, o grupo retalhista Carrefour anunciou que vai deixar a Grécia, apesar dos custos de 220 milhões de euros que a operação envolve, o distribuidor francês vendeu uma participação de 50%. O processo deverá estar concluído nas próximas semanas e é justificado com a necessidade de a empresa conseguir enfrentar os desafios colocados pela conjuntura econômica grega.